Deputados aprovam em plenário projetos encaminhados pelo governador em exercício, convertida em lei e medida provisória que amplia o programa Recomeça SC. Cidade de Quilombo completa 61 anos e anuncia investimentos no turismo. E ainda, nós vamos mostrar um pouco do trabalho do Observatório da Violência contra a Mulher. Esses e outros destaques você confere agora no TVA Notícias. Boa noite. A Assembleia Legislativa retomou hoje as atividades parlamentares e o dia contou com uma pauta extensa e com aprovações de projetos de lei nas comissões permanentes e também em plenário. Entre eles, três encaminhados ainda nesta manhã pelo governador em exercício de Santa Catarina, Moacir Sopelsa. Garantir leite para alunos carentes, incentivar as cooperativas de eletrificação rural, ampliar o teto de enquadramento para microprodutores rurais. Esses são os principais objetivos de três projetos de lei que foram aprovados em plenário pelos parlamentares. As três propostas são de autoria do atual governador em exercício, deputado Moacir Sopelsa, que veio pessoalmente ao Parlamento apresentar as iniciativas e pedir o apoio dos deputados para a aprovação. Um dos projetos de lei institui aqui em Santa Catarina o programa Vale Leite, destinado a alunos de baixa renda matriculados no ensino fundamental das escolas da rede pública estadual e cujas famílias estejam inscritas no Cade Único, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Os alunos nessas condições terão direito a receber um litro de leite pasteurizado semanalmente, inclusive nos períodos de férias e recesso escolar. Cerca de 81 mil estudantes de baixa renda deverão ser beneficiados. Mais de 4 milhões de litros de leite que vão ser consumidos, que vão também, além de ser um programa social, será um programa também de incentivo aos próprios produtores. Nós temos mais gente consumindo leite e também a nossa indústria de Santa Catarina. Outro projeto, apresentado pelo governador em exercício e aprovado pelos parlamentares, amplia de 360 mil para 500 mil reais o valor da receita bruta máxima anual para que microprodutores rurais sejam enquadrados como aptos para receber tratamento favorecido e simplificado no Estado. A alteração segue a legislação federal que define os beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Os parlamentares também aprovaram o projeto de lei que institui em Santa Catarina a política estadual de apoio às cooperativas de energia elétrica. A proposta autoriza o governo a celebrar convênios para a expansão das redes de 22 cooperativas de energia que beneficiam 260 mil propriedades e mais de um milhão de catarinenses. Os deputados também aprovaram nesta tarde a medida provisória que amplia o programa Recomeça SC. Agora, as empresas atingidas por catástrofes climáticas ou desastres naturais localizadas nos municípios em situação de emergência também serão beneficiadas com linhas de crédito. A Assembleia Legislativa aprovou em plenário o projeto de conversão em lei da medida provisória que amplia o rol de empresas a serem beneficiadas com linhas de crédito dentro do programa Recomeça SC. Antes, este programa tinha como objetivo a recuperação de empreendimentos atingidos por catástrofes climáticas ou desastres naturais. Para isso, a empresa deveria estar localizada em um município que decretou estado de calamidade pública. Agora, com a aprovação deste projeto, as empresas que precisam de reconstrução localizadas em municípios em estado de emergência também serão beneficiadas com linhas de crédito. O texto da medida provisória enviada pelo Poder Executivo sofreu uma alteração no Parlamento. Foi incluída a emenda que beneficia a atividade agrícola e pecuária atingida por pragas e doenças. Na mesma sessão, os parlamentares também aprovaram a admissibilidade da medida provisória enviada pelo governo do Estado que reduz as alíquotas do ICMS cobrado em Santa Catarina sobre a gasolina, o etanol e a energia elétrica. A alíquota do imposto sobre esses itens cai de 25% para 17%. Como o Poder Judiciário entendeu que não deve haver cobrança de ICMS sobre a tarifa de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, a mesma medida provisória acaba com a incidência do ICMS sobre esses serviços e sobre os encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. A matéria também revoga os pontos da lei do ICMS referente à incidência de alíquota de 25% sobre operações com energia elétrica e prestações de serviço de comunicação. A medida provisória retorna agora à Comissão de Constituição e Justiça para análise do mérito. Outro projeto de lei aprovado em plenário prevê benefício para pessoas com nível severo de autismo. Confira a matéria. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou na tarde desta terça-feira, 13 de setembro, matéria que prevê a concessão de pensão especial a pessoas diagnosticadas com autismo. A proposta beneficia pacientes nível 3. Essa parcela da população é aquela que tem dificuldade de comunicação verbal e não verbal. O autista que for diagnosticado nesse grau sofre também com a interação social, inflexibilidade comportamental e isolamento social. Por depender do apoio de outras pessoas, é que a matéria propõe a inclusão dos autistas como beneficiários em lei já existente. A matéria tramita desde setembro do ano passado no Parlamento catarinense. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e retomamos em instantes com o TVA Notícias. Até já! O Plenário do Parlamento aprovou nesta tarde o projeto de lei que beneficia pessoas com autismo de nível 3, considerado severo. A proposta concede a elas o direito de receber uma pensão especial do governo do Estado. Veja os detalhes na reportagem. O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou na tarde desta terça-feira, 13 de setembro, matéria que prevê a concessão de pensão especial a pessoas diagnosticadas com autismo. A proposta beneficia pacientes nível 3. Essa parcela da população é aquela que tem dificuldade de comunicação verbal e não verbal. O autista que for diagnosticado nesse grau sofre também com a interação social, inflexibilidade comportamental e isolamento social. Por depender do apoio de outras pessoas, é que a matéria propõe a inclusão dos autistas como beneficiários em lei já existente. A matéria tramita desde setembro do ano passado no Parlamento catarinense. E um alerta aos pais de crianças com até 5 anos de idade. Em Santa Catarina, a campanha contra a poliomilite está abaixo do esperado. Apenas 56% das crianças receberam a dose da vacina de combate à paralisia infantil. Por isso, o secretário de Estado da Saúde reforça a importância dos pais levarem seus filhos para vacinar. Infelizmente, a poliomilite não está erradicada. Nós temos casos nos Estados Unidos, nós temos casos na Inglaterra, atuais deste ano, em 2022, mostrando que pode voltar novamente essa doença. Então, nós temos que, novamente, alcançar patamares seguros da imunização das nossas crianças. Procure as unidades de vacinação, porque a poliomilite ainda está presente na humanidade. E você tem acompanhado aqui no TVA Notícias uma série de reportagens sobre os diferentes setores da Assembleia Legislativa. O objetivo é fazer você conhecer um pouco mais sobre o trabalho desempenhado por cada um deles. Hoje, nós vamos falar sobre o Observatório da Violência contra a Mulher. Você sabia que Santa Catarina conta com o Observatório da Violência contra a Mulher? Esse observatório é formado por todas as instituições que compõem a rede de atendimento à mulher em situação de violência de Santa Catarina e busca integrar os dados, as estatísticas, as informações a respeito da violência contra a mulher no nosso Estado. Esses dados e essas informações estão disponíveis para você no site do Observatório, que é o ovm.sc.alesc.gov.br. E lá você pode acessar não apenas os índices de violência doméstica em todos os municípios de Santa Catarina, mas também conhecer qual é a rede de atendimento em cada município, os endereços, os telefones, entrar em contato com o Observatório, ter acesso também à legislação federal, estadual e municipal referente à violência contra a mulher e também baixar cartilhas, pareceres e notas técnicas a respeito do tema. Conheça o Observatório da Violência contra a Mulher, que também tem uma sala aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E você vai ver a seguir, município de Quilombo completa 61 anos e anuncia investimentos no turismo. Os detalhes no próximo bloco. A cidade de Quilombo, no oeste do estado, completa 61 anos de emancipação em outubro e as preparações para as comemorações seguem a todo vapor. Com a inauguração de nove piscinas com águas termais na Praça Central e uma passarela de observação das cataratas, o município quer entrar na rota turística estadual. Esse é o objetivo do prefeito, que veio até a Assembleia para divulgar o município. Com quedas d'água comparadas com as cataratas do Iguaçu, no Paraná, o município de Quilombo, no oeste catarinense, se coloca como destino turístico importante. Essa é a expectativa do prefeito do município de pouco mais de 10 mil habitantes, localizada a quase 60 quilômetros de Chapecó, com um diferencial, como explica o chefe do executivo municipal. Nossa água, ela sai durante a 35 graus de temperatura e a sulfurosa. É a única água sulfurosa do estado de Santa Catarina que tem propriedades medicinais espetaculares. Em comemoração ao aniversário do município, que completa 61 anos no dia 6 de outubro, será entregue o Parque Temal da Praça, localizada no centro de Quilombo. Nós tínhamos o potencial e agora a gente investiu aquilo que era necessário de infraestrutura para adotar os parques de condições para receber o turista e vamos oferecer agora para a população para que ele possa gerar, ser um viés econômico e social para o município e também para toda a nossa região. Ainda de acordo com o prefeito, também será aberto ao público o Parque das Cataratas de Quilombo, com passarela de observação, poços artesianos e estrada asfaltada. Além do apelo turístico, as piscinas de água termal já são usadas pelos idosos para aulas gratuitas de hidroginástica e para a natação dos alunos da rede municipal de ensino. O representante de Quilombo no parlamento catarinense quer divulgar as atrações do município. Poder homenagear minha cidade, cidade que tem muito a oferecer e muito para mostrar para todo o estado, para todo o país. Como o prefeito mesmo vinha comentando, nós temos uma das melhores águas termais do país, uma infraestrutura que está cada vez melhor, ficando melhor, está tendo processos evolutivos e em cima disso a gente precisa divulgar. Temos muitas potencialidades lá, seja nas águas, seja nas belezas, nas belezas cênicas, no rio Chapecó. Falando em aniversário, a Assembleia realizou ontem uma sessão especial em comemoração aos 50 anos da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina. O evento contou com homenagens para personagens históricos da federação que está presente em 242 municípios catarinenses. A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial para comemorar os 50 anos de existência da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina. A entidade que busca apoiar o comércio varejista catarinense e promover o desenvolvimento econômico e social do estado atualmente está presente em mais de 80% dos municípios e reúne cerca de 43 mil associados. Os micro e pequenos empresários representam 96% dos empreendimentos vinculados a CDLs, sendo que a maior parte é constituída de empresas familiares. Para cumprir a missão de promover o varejo em Santa Catarina, a Federação oferece uma série de serviços aos seus associados. O nosso forte em Santa Catarina é desenvolver serviços genuínos catarinenses. E desses serviços a gente leva a todas as CDLs aonde que prestam serviço aos 43 mil associados da nossa federação. Entre eles, workshops, vitrinismo, prestação de serviço na área do SPC e uma gama de produtos que ao longo desses 50 anos a federação desenvolveu com a característica de Santa Catarina é onde nós temos o diferencial perante todas as federações do Brasil. Nós somos diferentes no nosso modelo de construção dentro do sistema da federativa e da CDL. A sessão especial, em homenagem ao meio século de existência da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina, foi convocada pela mesa diretora da Assembleia Legislativa e aprovada por unanimidade pelos parlamentares. Durante a cerimônia, pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da entidade foram homenageadas. A importância do comércio varejista para o desenvolvimento catarinense também foi lembrada. A indústria era a mola propulsora do desenvolvimento, mas hoje o comércio, a prestação de serviço está ultrapassando o parque industrial, o nível de receita e ele é pautado em cima, básica, de pequenos e médios empresários. As exceções são grandes grupos de lojas, mas são entidades familiares que agregam os seus laboradores e com isso eu acho que é uma atividade extremamente democrática no Estado e por si só Santa Catarina é um exemplo em muita coisa e no comércio lojista com certeza também o é. E hoje à noite o programa Santa Inovação estreia a nova edição falando sobre a economia criativa que reúne negócios na área de eventos, cultura e artes em geral. E para se reinventar em um mundo pós-pandemia, esse segmento tem investido em formatos híbridos. Fazer network, conhecer novidades e tendências, ouvir histórias inspiradoras e agora também no formato presencial. Basta uma rápida busca na internet e se pode encontrar eventos de tecnologia das mais diferentes áreas em Santa Catarina. Startups, cidades inteligentes, games, empreendedorismo, construção civil, marketing, indústria criativa. Agora é claro que surge um novo modelo onde os participantes que estão no online vão acabar interagindo com quem está no presencial, presencial com online, enfim, até alguns painéis que acontecem de forma onde um dos participantes participa remotamente. Então, eu acho que indiscutivelmente esse formato de evento híbrido, ele veio, veio para ficar, para ajudar inclusive, eu acho que é um ganho. O programa Santa Inovação vai ao ar hoje, às nove da noite, aqui pela TVA. E a gente fica por aqui. Outras notícias do Parlamento você acompanha no nosso site, redes sociais ou durante a nossa programação. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.